Outra parola agora, isso realmente é sensacional. Veremos todos aqueles liberais exaltados e espumando pelos cantos da boca, ou só quando o sistema determina? Nada do ocorrido é novidade pra ninguém de bom senso. Apenas entendemos a cada dia que há os permitos e o porquê, e não sou eu que digo. Querem apenas, juntos, censurar a internet para que o teatro volte a ser como antes, sem que você possa formar uma opinião diferente daquela que eles impõem. Aqueles caras que conversaram há anos, que tiveram apoio dos participantes do Bozo, se descolando do Bozo todos os dias fazendo escola. Contra toda essa raça, também em Belo Horizonte, desejo boa sorte a Bruno Engler, deputado estadual mais votado da história de Minas Gerais. No CNN exclusivo, governadores de hoje, a gente entrevista, eu e a Dani, o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, Governador, muito boa noite, muito bem-vindo aqui à CNN Brasil. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem, ouvo muito bem. É o carro do ovo passando aqui na sua rua. O que é o ovo? O senhor me ouve bem, ouvo muito bem. O senhor me ouve bem, ouve bem. O senhor me ouve bem. O que é isso?